Música 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 Eu, eu, eu. Eu vou falar pra você entender que a gente nasce da menor quebrada. Pode crer, pode ser, mas você começou a viva depois do que eu. Eu tinha minha família do lado de mim. Por isso que eu chego, mano, eu até confundi Somos a mesma que pra dar um salve pro Vivi E pro Vivi, pro Shekiná, mas a gente tá rimando no Marieta Mas eu vou te falar, é pra mim pegar aqui Porque minha família só teve três filhos ficando aqui Por isso que eu chego, mano, se liga, é muita treta Eu saí do Vivi e ela veio apanhar aqui no Marieta Eu quero até entender, né, meu mano? Contra o Goya hoje, você se feijou Eu quero, eu vou falar pra você, só entender A gente deita na lama pra levantar Mas eu sou de você, né, só pra você ver E você tá com cinturão, a ponta do da Gaby Eu tô com cinturão, meu mano, deixa eu falar Se eu tô com cinturão, você também pode conquistar Se eu tá ligado, eu não vou desistir O segredo é muito treino e também não desistir Que eu quero, eu não vou desistir Ou outra coisa, mas eu vou partir Eu não sou professor, eu não vim pra ensinar Eu podia te atacar, mas hoje eu vim pra te apoiar Eu também cheguei no cinturão, então vocês também podem conquistar essa parada. Aê, aê, aê. Vamos pra votação, tá ligado? Vamos votar na rima, certo família? Vamos votar no que foi mais criativo. E é isso. Não no amigo, certo? Que não é pra avaliar as rimas. Mas começou aqui na Gabi, vamos aqui. Quem acha que a Gabi foi mais criativa no segundo round, faz barulho. Quem acha que o Dóia foi mais criativo no segundo round, faz barulho. Dóia, próxima fase, salva de pau pra Gabi aí. Barulho pra Gabi aí, família. É nóis que tá, pô. Aê.